O jornal The Guardian recomendou, há alguns dias, que os seus jornalistas escrevam emergência climática no lugar de mudança climática, junto com outras sugestões para o discurso sobre esse assunto. É sobre essa decisão e a sua repercussão que eu, Mariana Pezzo, falo nessa edição de Mídia e Ciência. O que há em um nome? O que chamamos de rosa, com outro nome, teria igual perfume. A célebre citação de Julieta, angustiada com o Montéquio no nome de Romeu, alerta para tudo que existe além da superfície das palavras. Já que, como a gente sabe, essa história não tem um final exatamente feliz. As reflexões que vêm dessa passagem do clássico de Shakespeare ajudam a gente na análise da recomendação do também britânico The Guardian, que é considerado uma referência na cobertura do clima. É comum que a qualidade do jornalismo seja avaliada com base em critérios ditos de objetividade ou de neutralidade. Em referências de perfeição que pedem o relato só dos fatos e de todos os fatos relacionados a um acontecimento. Como se fosse possível fazer esse retrato fiel da realidade. A decisão do The Guardian mostra como essa visão é ingênua, porque a decisão evidencia os efeitos que o uso de palavras diferentes para descrever um mesmo fato tem na nossa percepção daquilo que é relatado. Um outro debate que é necessário é sobre a falácia da imparcialidade que supostamente poderia ser alcançada pela garantia de espaço para o outro lado. Nesse caso, para os céticos. Ou, como prefere o The Guardian, para os negacionistas das mudanças climáticas. O Columbia Journalism Review, que é uma das principais publicações mundiais de crítica de mídia, aponta que uma das principais falhas na cobertura das mudanças climáticas é tratar uma matéria de ciência como se fosse uma história de política. Uma desavença entre dois pontos de vista igualmente válidos. Não é. A decisão do The Guardian não foi recebida sem controvérsia. Dentre essas controvérsias, há a afirmação de que os novos termos são muito carregados de juízo de valor e, por isso, menos científicos. Mas, no Science Media Center, que é um site que busca apoiar jornalistas com assuntos de ciência, no site vários especialistas defendem que essa não é uma questão exclusivamente científica. Alberto Dines, que é a nossa referência nacional em crítica de mídia, abordou o papel da imprensa no combate às mudanças climáticas já em 2009. Alertando para o fato de que emergências como enchentes e secas em diferentes lugares do mundo não eram fatos isolados, ele questionou. E quem será capaz de costurar essas dezenas de acidentes climáticos? Qual o segmento da sociedade humana treinado para contextualizar e dar sentido aos fragmentos da pauta diária? A resposta? A mídia. A ciência tem uma história de dificuldade de comunicação com o público. O que a gente tem visto é, no máximo, a convicção de que a comunicação é importante e algumas tentativas, ainda esporádicas, isoladas, de praticar essa comunicação. Eu não estou dizendo que os esforços de comunicação da comunidade científica são despropositados ou inúteis. Mas eu não tenho dúvida de que eles precisam ser menos pretenciosos, autorreferentes, autossuficientes. Gostando ou não, os meios de comunicação têm um forte impacto na forma como a gente vê o mundo e conferem sentidos a fatos, inclusive os científicos. Por isso, me parece fundamental que cientistas e jornalistas dialoguem de fato para que os profissionais da comunicação possam abordar o conhecimento científico corretamente, mas também inscrever esse conhecimento em um quadro mais abrangente, que diz respeito à nossa vida cotidiana, nesse planeta que está esquentando, e também às ações que precisam ser feitas para que essa vida possa continuar existindo. Boas leituras e até a semana que vem. Boas leituras e até a semana que vem.